Opa, que é muito agradável, está aqui na cidade de Groaíras, uma cidade que é desenvolvimentista e tem esta beleza aqui, essa passagem desse rio aqui serpenteando a cidade de Groaíras. Se há de me perguntar, que rio é esse? Esse aqui é o nosso rio Acaraú, é um rio que banha inúmeras cidades aqui da região norte e as pessoas aqui de Groaíras aproveitam para tomar um banho, se divertir, lavagem de roupa, tanta gente maravilhosa aqui nesta cidade a gente está tendo a alegria de estar aqui. Olha aí, para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui dentro d'água aqui era uma passagem molhada, aqui passava veículo, motos, carros, aqui as pessoas mas de repente nós tivemos agora recentemente a construção de uma ponte para dar essa passagem, né? Lá está ela, de longe vocês veem aqui, olha aí, está ali e as pessoas tomando banho aqui nesta parte funda aqui do rio Acaraú. Espetáculo muito maravilhoso, está aqui nesta cidade excepcional. Vamos mostrar aqui de outro ângulo o rio aqui depois dessa passagem. Olha aqui, vamos mostrar aqui então que era passagem molhada, destruída porque se construiu aquela ponte ali, olha lá. Aquela ponte que faz a travessia do rio Acaraú Groaíras e Cariré. É muito bom tomar banho no rio Acaraú. Faz pena ainda não ter muita água porque o inverno ainda está um tanto escasso. Mas é a realidade da vida aqui na cidade de Groaíras. Mostrando para os senhores essa gente tomando banho, os banhistas, gente até pescando aqui. Como é que está a pescaria aí meu cidadão? Está bom aí? Está boa. Vem com muita frequência aqui o rio Acaraú? Sempre que posso. Que beleza, está certo. O bom aqui é que a água é limpinha, não é como a de Sobral, não é rapaz? Com certeza, porque a família é muito bom. É, muito bom. E a diversão aqui aos domingos deve ser intensa, não é? Muita gente aqui protegiando. Com certeza. E é o verão todinho essa água correndo, não é? É. Tá bom, água viva, água corrente. E a gente mostra para os senhores o rio Acaraú, aqui na cidade de Groaíras, em meio a estes banhistas maravilhosos. Um abraço a todos, muito bom dia e muito obrigado pela grande atenção.